Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para, nos próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse trigésimo domingo do tempo comum. O Evangelho desse domingo, o Evangelho belíssimo, o Evangelho do Amor, o Mandamento do Amor. Trata-se de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Jesus é interrogado por um fariseu e ele faz isso um pouco para testar Jesus, para experimentá-lo, pergunta qual é o maior mandamento da lei. E dessa situação um pouco de briga, de hostilidade, Jesus aproveita para nos ensinar, nos ensina de forma magistral, somente ele, o Divino Mestre Deus, que veio para nos ensinar as coisas é que poderia ensinar de uma forma tão perfeita. Ele responde que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento e Jesus poderia ter parado por aí, mas não parou, porque a gente mesmo diria, mas espera lá, se eu vou amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o meu entendimento, então não sobrou mais nada, então não vou amar mais nada. Mas Jesus, sabendo exatamente da nossa dificuldade, diz, é, vocês vão amar a Deus de todo o coração, mas vão amar a Deus nos outros, no próximo, ou seja, nós temos que amar a Deus verdadeiramente nos outros seres humanos. E como? O segundo é semelhante a esse, diz Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois momentos. Eis aí o evangelho deste domingo, na sua simplicidade, é tão conhecido, mas que nós precisaríamos aprofundar mesmo para enxergar o que é que Nosso Senhor quer nos ensinar. Bom, para a gente entender esse evangelho, a gente tem que começar começar exatamente lembrando o seguinte, o amor consiste em primeiríssimo lugar no fato de que Deus nos amou. É isso que diz São João na sua primeira carta, o amor consiste nisso, Deus nos amou por primeiro. Então, isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho é número dois, é resposta. Deus nos nos amou por primeiro, aí nós precisamos responder. Então, o que quer dizer que Deus nos amou? Vejam, meus queridos, Deus, Ele é amor. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma belíssima definição de amor que nos ajuda a compreender como é que Deus nos ajuda a compreender como é que Deus nos amou. Ela diz assim, Amar é dar tudo e dar a si mesmo. É isso que Deus faz. Vejam, Deus, meus queridos, Deus é Deus, Deus, Ele é o sumo bem, Ele é a bondade infinita. Isso quer dizer o seguinte, Deus não tem carência, Deus não tem necessidades, Deus não tem imperfeições, Ele é perfeitíssimo nele mesmo, Ele não precisava de nós, Ele não precisava criar, Ele não precisava das suas criaturas, mas Ele, numa superabundância da sua bondade e do seu amor infinito, Ele, num ato livre, bondoso e generoso, Ele resolveu nos comunicar o ser. Sim, porque Deus é a fonte de todo o ser, Ele quis que a gente fosse, que a gente existisse. Então, a primeiríssima coisa é que a gente tem que entender o seguinte, o amor de Deus é diferente do amor nosso. Quando você ama uma coisa, você ama uma coisa porque a coisa é boa. Sei lá, Romeu resolveu amar Julieta. Ora, Romeu conheceu Julieta, e ao conhecer Julieta, ele começa a ver que existe algum bem nela, algum bem desejável, algo que é apetecível, que ele deseja para ele e que ele deseja o bem dela também e que quer se unir a ela. Então, vejam só, como nós seres humanos amamos? Nós amamos quando nós descobrimos o bem. Então, você vai e descobre o bem. Então, sei lá, eu descubro a bondade de uma coisa, fico entusiasmado com aquilo e quero aquilo, quero me unir. Muito bem, isso é amor. Só que com Deus o amor não é assim. Com Deus o amor? Não é que Deus vê o nosso bem e nos ama. Não. É que Deus, amando, faz as coisas serem boas. Ele é a fonte da bondade das coisas. Olha que coisa importante. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque se a gente não parte dessa base sólida de entender que Deus, Deus, não é que Deus vê o nosso bem e então nos ama. Não. Ele nos amando, produz em nós o que nós temos de bom. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque se você não enxerga isso, a sua resposta de amor para Deus vai ser sempre uma resposta de amor baseada, baseada em uma visão humana. Como é que você ama os outros seres humanos? Bom, você ama os outros seres humanos numa retribuição de amor. Você vai e faz coisas boas para a pessoa. Aí a pessoa vê o bem que você tem e ela ama de volta. E assim vai nessa retribuição de amor. Ou seja, nós fazemos coisas boas e por isso somos amados. É assim que é no relacionamento humano. Você faz coisas boas para os outros e espera ser amado de volta. Só que com Deus não é assim. Sabe por quê? Porque você não fez coisa nenhuma para Ele. Ele fez você. Ele amou você gratuitamente. Então, a gratuidade do amor de Deus é o que precisa ser proclamado aqui no início desse Evangelho para você você entender que Deus amou você sem você merecer. E isso é muito importante. Porque você sendo bom ou você sendo mal, você sendo justo ou você sendo injusto, você sendo santo ou você sendo pecador, não interessa. Deus ama você ser, antes mesmo de você ser. Deus se deu, Ele comunicou, Ele se deu a você e fez você existir. E agora? Bom, agora é a nossa resposta de amor. Nós precisamos responder a Deus. E é aqui que vem o Evangelho desse domingo. Ora, nós viemos de Deus, tudo o que nós somos e temos vem Dele. Toda a nossa bondade, tudo aquilo que nós recebemos é Dele. Então, para que nós continuemos felizes, para que nós possamos ir no caminho da felicidade plena, nós precisamos agora nos doar a Ele de volta. Sim, amar é tudo dar e dar a si mesmo. Deus me deu tudo, agora eu preciso me entregar de volta para Ele. E isto é amar a Deus de todo o coração, isso é amar a Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é a razão de ser de tudo o que eu sou. Usando um termo filosófico, nós diríamos que Deus é a causa final. Ora, você vai amar a Deus com a causa final, não, a razão última da sua existência, o porquê da sua existência, então você vai amar Deus de todo o coração. Mas sobra espaço para amar os outros? Claro que sim. Você vai amar o próximo, mas não com uma causa última. Não é a razão última. Você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu marido, seus filhos, irmãos, seus pais, seus irmãos, nós podemos amar os próximos e até os menos próximos, mas eles não são a razão de ser da sua vida. Você pode dizer poeticamente para a sua namorada que ela é a razão de ser da sua vida, mas se você disser isso literalmente, você está pecando porque você está colocando ela no lugar de Deus. Ou seja, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, quer dizer o seguinte, você recebeu tudo dEle e agora você precisa se entregar de volta para Ele porque Ele é a razão de ser de tudo o que você é e você precisa agora amá-Lo e entregar de volta. Vejam, a gente parte de Deus e volta para Deus, a gente parte de Deus como uma doação de amor maravilhoso, o amor maravilhoso de Deus fez com que nós existíssemos, agora nós entregamos de volta porque essa é a nossa felicidade, essa é a razão de ser da nossa vida. Vejam, São Bernardo nos ensina isso, ele diz que quando Deus ama, Ele nos ama, Ele não quer outra coisa a não ser ser amado de volta, sabe por quê? Vejam o que São Bernardo diz, é lindo isso, gente, porque Deus bem sabe que serão felizes pelo amor daqueles que o amarem. Deus quer que nós o amemos de todo o coração porque Deus quer que nós sejamos felizes de todo o coração, felizes com todo o nosso ser. Deus é a razão de ser de nossa vida e só Ele pode ser a razão de ser de nossa vida. Os outros seres humanos serão o lugar onde nós iremos amar a Deus, claro, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e você olha para o próximo e você vê, antes mesmo desse próximo fazer alguma coisa por você, você vê que existe ali uma bondade colocada por Deus e você vai amá-Lo de volta para naquele próximo amar Deus concretamente. Como é que nós poderíamos dizer que amamos a Deus e não amamos aqueles que são a sua imagem e semelhança? Como é que nós podemos amar a Deus e odiar o irmão? Se Deus é a razão de ser da nossa vida, nós precisamos olhar para aqueles que, como nós, receberam tudo de Deus e encontraram em Deus a razão de ser da vida. Então, meus queridos, vejam, o Evangelho desse domingo é belíssimo porque esse Evangelho é a celebração do amor. Agora, vamos olhar isso de forma mais concreta, porque você está perguntando aí, sim, padre, eu estou entendendo tudo, mas e na prática, o que isso vai significar? Na prática, o que significa que eu vou amar a Deus em todo o coração e vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Bom, veja só, eu disse que amar é tudo dar e dar a si mesmo, é a definição que nos deu Santa Teresinha, mas uma das coisas próprias do amor é que o amor, a pessoa se dá, tudo dá e dá a si mesmo porque o amor quer se unir à pessoa amada, o amor é punitivo. Existe essa realidade de que eu, no ímpeto de amor, eu me volto para o outro que eu amo, o amor é um para me unir ao amado. Isso é próprio do amor, quem ama quer estar junto, quem ama quer se unir, quem ama quer o bem do outro, mas, sobretudo, quer repousar no outro e nós precisamos ter isso na nossa vida concretamente com Deus. Veja, Deus, poderíamos dizer assim, saiu de si e nos fez, Deus perfeitamente feliz nele mesmo, desde toda a eternidade, não precisava nos criar, Ele sai de si num ato de generosidade pura e nos fez, pois bem, nós precisamos sair de nós. E aqui que está o nosso problema, nós achamos que nós somos a fonte de nossa própria felicidade, mas isso é egoísmo, isso não é o amor, nós não somos a razão de ser, nem da nossa vida, nem da vida de ninguém. E veja o que nós fazemos no nosso dia a dia, nós ficamos nos comportando como se nós fôssemos a razão de ser das coisas ou como se os outros fossem a razão de ser das coisas. Ficamos mendigando o amor uns dos outros. Outro dia, aconselhando um rapaz apaixonado pela sua namorada, eu disse, mas, meu filho, você não está enxergando que você está querendo ser o Deus dela? Ou seja, não está um pouquinho demais, você quer que ela pense em você o tempo todo como se você fosse a única coisa da vida dela, etc., isso daí você está tomando o lugar de Deus, esse lugar pertence a Deus, ele não é seu. E que tipo de insegurança, que tipo de sofrimentos mútuos isso causa, porque você está sufocando ela e ela ficando cada vez mais insatisfeita? Veja, isso não é amor. Meus queridos, amar é nós enxergarmos verdadeiramente que a razão de ser de nossa vida é Deus e todo o resto, todo o resto, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, são nossos companheiros, onde nós podemos ser instrumentos do amor de Deus na vida deles. Assim como eu tudo recebi de Deus, eles também tudo recebem de Deus. Você vai amar o seu irmão? Ame, mas saiba, você não é a fonte desse amor, você é instrumento, você é instrumento do amor de Deus. Então, quando você, que é pai, que é mãe, faz um carinho no rosto do seu filho, faça isso na consciência de que você é instrumento daquela fonte de amor que criou em você toda a bondade que você tem, tudo aquilo que você tem de bom, você recebeu de Deus. Seja instrumento desse amor de Deus para os outros, faça isso para os outros por amor a Deus, deixe Deus usar você como instrumento do seu amor. assim, você pode se aproximar daquele que é mais pobre e amar aquele necessitado. Você pode se aproximar também do mais rico e ter piedade daquele pobre coitado tão cheio de bens materiais e às vezes tão pobre de de Deus. Você pode celebrar a vida sendo instrumento do amor de Deus e da bondade de Deus para os outros e, sobretudo, uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer para amar os outros é dar para os outros a conhecer este amor maravilhoso de Deus por nós. Vejam, levá-los para a fonte do amor. Se você quer amar as pessoas concretamente, você não pode se comportar como você sendo a fonte do amor, porque você não é, mas se você quer amar as pessoas, se você quer o bem do seu irmão, você pode levá-lo para a ser a fonte do amor que é Deus e isso é maravilhoso, isso é divino e isso vai fazer verdadeiramente as pessoas felizes, ser instrumentos do amor de Deus, sabendo que eu não sou a fonte desse amor e que eu não sou a finalidade desse amor. Vejam só, o Evangelho deste domingo nos ensina então que Deus é a fonte de todo amor e que Ele é a finalidade de todo amor, nós somos somente instrumentos. Eis aí, Dele recebemos um amor infinito. Antes mesmo que nós existíssemos, Ele nos amou, Ele se doou e Ele causou todo o nosso bem, toda a nossa bondade. Agora nós precisamos nos dar de volta e voltar para Ele e entregar todo o nosso ser para Deus porque Deus, nos recorda São Bernardo, sabe que serão felizes pelo amor aqueles que o amaram. Nós vamos fazer isso sozinhos, deixando os outros para trás? Não, de jeito nenhum. Nós seremos instrumentos do amor de Deus. Assim como nós queremos conhecer mais o amor de Deus e nos doar a precisamos dar esse conhecimento do amor de Deus aos outros, ser instrumento do amor de Deus para os outros para levá-los para essa felicidade, levá-los para Deus. Então, um dos maiores atos de caridade que você pode fazer com uma pessoa é levá-la para Deus, é fazê-la conhecer essa fonte de amor e essa razão de ser de nossa vida. Então, que nesse domingo este mandamento do amor brilhe no seu coração e, verdadeiramente, vamos celebrar, vamos cantar as misericórdias do Senhor, cantar o seu amor e, verdadeiramente, Ele é fonte de todo o nosso ser, vamos entregar a Ele tudo o que somos, tudo o que temos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.